Gente, hoje é terça-feira, dia do seu direito aqui no Falando Nisso. Estamos recebendo a doutora Kelly Barros, que é advogada, orientando cada um de nós sobre os direitos dos idosos, né Luquinha? E olha que pergunta que o Orimes Tavares fez de Jacareí, e eu acho interessante a gente destacar, só que a gente até agora não comentou esse assunto. Quer saber se o idoso pode ser preso por não pagar pensão do neto. Isso pode acontecer, doutora? Se for um dever de prestar alimentos, pode. E aí o que a gente faria em termos, numa situação dessa complexa, por se tratar de um idoso, eu pedia atenuantes com relação à pena, inclusive para não ficar no sistema de reclusão por conta da idade. Aí precisa considerar direitinho que fase da idade ele está, enfim. Mas se ele tem dever de guarda, cabe para ele também. Puxado, hein Solange? Pois é, puxa, puxado mesmo. Agora olha que pergunta interessante. Esse povo falando nisso eu amo, eu amo vocês. O Luiz Henrique de Taubaté, ele pergunta assim, os idosos acima dos 80 anos também têm prioridade sobre os outros idosos? Por exemplo, eu tenho 80, doutora Kelly tem 90. Você teria prioridade sobre mim? Teria só, porque nesse caso a lei prevê que é a prioridade da prioridade. Como um idoso com a idade acima do outro se sobrepõe ao direito dele de prioridade por conta da questão da condição física dele. Ai, que belezinha, Luiz Henrique. Sim. Não sabia disso. Também não sabia disso. Bora aprender com mais uma perguntinha da rua? Vamos lá. Só, Luquinhas, eu estou aqui com a Maria de Faixa. Maria de Faixa, mas a senhora é aposentada? Sim, aposentada. A senhora conhece algum idoso que não é aposentado e que nem tem condições de trabalhar? Alguns, sim. Sabe quais são os direitos que eles têm? Eu sei os direitos do aposentado, né? E algumas amigas minhas que estão passando alguma dificuldade para aposentar, eu tenho passado orientações dos conhecimentos que eu tenho. E os direitos para quem não consegue se aposentar, não é aposentado e que não consegue trabalhar também? Ai, fica difícil, eu não sei informar isso não, tá? Não tem esse conhecimento não, me falta. A gente tem alguém lá no estúdio que vai responder pra gente, viu? A doutora Kelly vai ensinar, então. O que a gente faz? Sim, nesse caso, pro idoso que não tem condições de trabalhar e não contribuiu pra previdência, tem um benefício assistencial que é chamado LOAS, que ele pode ter esse direito a partir dos 65 anos de idade. Caso a renda da família dele, ou se ele morar sozinho, a renda per capita, que a gente fala por pessoa, né? Não exceda um quarto do salário mínimo, né? Nessas condições ele teria direito a esse benefício. E tem tanta pergunta na manga aqui, inclusive sobre vaga de funcionamento, falando que a gente sabe que dá. Ó, isso aqui, ó, já fez, né? Ó, já fiz barraco mesmo, não é? Não é pra parar, não é pra parar. Barraquinho básico, você grava com toda a educação, posta no Facebook e fica um espetáculo. A pessoa fica boazinha, boazinha. Não fui eu. Então, tira o seu carro daí, que aí não é sua vaga nem por um minutinho. Não é nem um minutinho. Bom, hoje é dia do seu direito e muitas vezes você pensa em fazer um curso que traga todo o conhecimento que você precisa. Então, a Faculdade em Enguera de São José dos Campos está oferecendo, a partir de agora, a graduação em Direito com laboratórios modernos e um corpo docente qualificado. E a instituição vai realizar o vestibular neste sábado, gente, dia 23 de fevereiro. A gente vai dar um pulinho até a faculdade e quem está com a gente hoje é o professor do curso de Direito, Cristiano Magalhães. Olá, sou Cristiano Magalhães, advogado e professor do curso de Direito da Faculdade em Enguera de São José dos Campos. E venho conversar com vocês um pouco sobre o mercado de trabalho e as possibilidades de atuação para aqueles que pretendem seguir a carreira jurídica. Você sabia que um curso de Direito, seja ele qual for, não aprova advogados? Ele forma bachareis em Direito. O advogado ou advogada é o título que o bachareiro em Direito recebe após ele se submeter ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil e, então, uma vez aprovado, tem aí a possibilidade de abrir o seu escritório, a sua banca de advocacia. Mas, se o profissional não quiser atuar como advogado, ele pode prestar um concurso dentre aqueles vários abertos em todo o país. Seja para defensor público, para promotor público, para promotor de justiça, para delegado da Polícia Civil, delegado da Polícia Federal, juiz do trabalho, juiz federal, juiz civil. Todas as atividades, todas as profissões, para que sejam exercidas com competência, precisam ter uma boa base acadêmica. Por isso, eu convido você para vir para a Faculdade Anhanguera de São José dos Campos e fazer o curso de Direito conosco. Se o seu sonho é entrar para a carreira jurídica, não espere mais. Venha, faça um vestibular conosco. Temos professores capacitados e atuantes no mercado das mais diversas áreas do Direito. Nossa Faculdade dispõe de uma biblioteca com livros atualizados, uma biblioteca virtual com mais de 5 mil títulos, jornais, revistas, revistas eletrônicas especializadas na área do Direito. Não espere mais. Venha para cá, venha para a Faculdade Anhanguera de São José, matricule-se, faça um curso conosco. Estou esperando vocês. Até mais. Realize o seu sonho, com certeza. Obrigada, viu, querido? Mostramos fotinhos para vocês aqui. Mais umas que eu recebi. Um beijo para a vovó Zilda, de 75 anos. Os avós também com o netinho aqui babando, isso mesmo. Um beijo para a dona Maura, que tem 79 anos, de cidade de Cruzeiro. Linda demais. E também para a mamãe aí da nossa querida Irene, de 79 anos. Que carinho, que gostoso ver você, viu? Bom, tem gente na contagem regressiva para o carnaval. A gente sabe que no Brasil todo mundo gosta. Mas em Veneza, na Itália, os desfiles, concursos aí de máscaras, barcos refeitados e foliões já tomam conta do grande canal da cidade italiana, que recebe mais solante de 3 milhões de visitantes durante a folia. Lá também bomba, viu? Olha, já começou antes o negócio. Vila anda mais vestidinho. É, aqui é mais peladinho. É uma coisa mais discreta, né? É. E a gente está chique nas curiosidades, Solange. Porque ontem, não sei se você lembra, a gente falou sobre lavar o cabelo com champanhe, né? Foi. Hoje é para quem tem ouro. Olha que chique demais. Mas lava o cabelo com ouro? Já explico para você, Solange. Isso acho que já tem até também, viu? Mas bora para o beijo de Natividade da Serra? Oi, Sol. Oi, Luquinha. Eu sou o Rodrigo Filho do Rui. Estou mandando um abraço para todos de Natividade. Tchau! Eu já te quis um dia E depois de tu